Tudo bom com vocês? Espero que sim né? No vídeo de hoje, já vou colher aquela salsinha que eu plantei no escuro na caixa de plástico que pedreiro usa para fazer massa dentro das duas caixas de isopor, eu não vou colher hoje não vou deixar para outro dia para ver como é que ela vai reagir, como é que vai ficar mas já estão todas bem bonitas e o pé que eu plantei de alface que eu deixei para poder dar semente no vídeo que eu postei anteriormente sobre o suporte de bambu aí eu mostrei como é que estava, já estava querendo dar flor ele já está dando flor, mas ainda vou deixar uns dias para ver como é que vai ficar e depois mostro para vocês, tá bom? acompanha o vídeo aí começar mostrando de longe aqui olha só como é que elas já estão estão bem bonitas a cebolinha também olha o tamanho dessas cebolinhas só que aqui em casa como venta muito, elas quebram demais aí vai quebrando né, tem que ir tirando se não ela estraga né, aí perde, joga fora então por isso que não tem muitas ó vou chegar de perto para vocês verem ó essa aqui no caso está com 3 ó, já está nascendo a quarta aqui ó aí elas vão quebrando, inclusive essa de cá ó, ela já quebrou aqui ó aí eu levanto ela e faço assim ó, dou uma acertadinha nela ela fica por uns tempos ainda, mas depois quando começa a ventar muito de novo ela quebra novamente mas enquanto ela estiver assim, eu vou deixando aí no caso, eu vou colher essa salsinha aqui ó, olha como é que ela está mas também eu não gosto de deixar ela ficar muito velha não aqui nasceu um pé aqui ó junto aqui com a cebolinha cebolinha não, cebolona né olha o tamanho aí ele nasceu ali de encherido eu acho que foi da outra vez que eu plantei aí deve ter ficado uma sementinha, ela não germinou na época né aí germinou depois mas está ali ó aí de vez em quando eu colho os lados dela também vou colhendo aí no caso, essa daqui ó eu ainda vou deixar mais um tempo não vou colher agora não vou colher só essa daqui ó vou colher só essa daqui ó essa daqui como eu já falei no outro vídeo também né tô deixando pra dar pra ver se dá semente a salsinha eu nunca tirei semente dela não nunca deixei né mas dá semente também o coentro não o coentro não coentro eu já tirei inclusive esse daqui ó olha como é que ele já está da outra vez que eu postei outro vídeo pra hoje ó olha o tamanho que já está esse é o coentro esse é o coentro aí esse aqui eu tô deixando pra tirar semente também só que dessa vez pessoal eu vou fazer diferente eu não vou puxar não eu vou cortar porque eu ouvi dizer que ela brota tudo novamente aí eu quero fazer esse teste pra ver se vai ficar bom aí eu não vou não vou puxar não eu vou cortar corta embaixo aqui ó aqui como eu estou fazendo ó vou cortar pra ver se ela nasce novamente é mais complicado mais demorado cortar mais em cima porque eu já vi aqui que tem umas nascendo vai nascendo pelo meio né tirar esse daqui pra não cortar de novo né que já está cortado não é difícil não tirando essas que já estão cortadas pra não cortá-las de novo né tem alguém batendo por aí vou dar uma pausazinha aí eu vou tirar tudo aqui aí depois eu mostro pra vocês tá bom pessoal e como é que ficou já colhi tudo ó no caso aqui eu não puxei eu cortei pra ver se nasce novamente mas provavelmente deve nascer sim aqui ó como vocês podem ver ó tem as folhinhas novas saindo que até deixei ó que eu não cortei muito embaixo já pra não tirar mesmo né aí provavelmente vai nascer assim mesmo tirei uma cebolinha daqui que estava quebrando aquela que eu mostrei colhi um pouco dessa salsinha aqui ó que pode ir colhendo dos lados depois que eu vou deixar né pra ver se dá semente ali eu deixei tudo eu não colhi tem um ônibus passando lá em cima aqui eu plantei semente de alface lisa ah aqui tinha um coentro né só que estava começando da a florzinha pra dar semente só que eu colhi mas não mostrei pra vocês mas não tem problema não tirei uma cebolinha daqui também que estava caída colhi um pouco da salsinha daí também ó mostrar aqui ó olha o tanto que deu tá dando uma bacinha né isso que é o gratificante da gente plantar ó é o resultado depois e ainda não estava bom pra colher não ainda estava pequena mas eu gosto dela mais novinha então eu colhi logo e também eu tinha visto uns furadinhos nas folhas fiquei com medo foi de dar lagarta de novo então eu preferi colher logo tá bom pessoal cerrando mais esse vídeo na graça de Deus espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem aquele joinha ativem o sininho compartilhem nas redes sociais até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri